Olá pessoal, eu sou o Zé Cocada da cidade de Carbonita. E mais uma vez, estou aqui com uma campanha de doação de medula. Uma campanha solicitando a sua ajuda. Que você seja um doador de medula, porque hoje nós temos uma garotinha de quase 3 anos de idade, que está internada no Hospital São Paulo, de ensino da Unifesp, e está necessitando urgentemente de um transplante de medula. Gostaria muito que você que está assistindo esse vídeo nesse momento, ao terminar de assistir, que você possa se sensibilizar, que você possa se solidarizar com essa família que tem sofrido com a doença da filha. Que você possa compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que através da sua ação, da nossa ação, nós consigamos então encontrar um doador compatível. Que nós possamos, nesse momento, sermos multiplicadores nesse vídeo. Unindo nossas forças, chegar a ter um doador compatível. Para que com essa ação, nós consigamos amenizar a dor dessa família, e dar mais vida a Rafaela. Ela é filha de Paulo e de Renata. Tem seus avós paternos, o Zinho do Olício e a Dona Lourdes. Seus avós maternos, o negro da Zezé e as Arinhas. E é por isso que nós queríamos muito que cada um de vocês pudessem compartilhar. E cada um de vocês que conhece uma pessoa que é doador, que possa fazer o seu pedido também, para que essa pessoa doe, e que essa doação seja encaminhada para o Hospital São Paulo, em nome de Rafaela Andrade Marcelo. Em qualquer parte do país que você tiver, que você possa procurar um emocêntrio, e que você possa fazer essa doação. Essa sua ação, é uma ação que pode salvar uma vida. A vida da Rafaela, nesse momento, encontra-se, nas nossas mãos. Que a nossa campanha possa ser uma campanha fortalecida pelo amor. Uma campanha fortalecida pela solidariedade. Em prol da vida da Rafaela. E nós possamos fazer com que a Rafaela viva. Viva intensamente e saudável. E que Deus possa ser o nosso guia. Que Ele possa estar presente. Em cada um de nós, com essa nossa ação. Para ajudar. A fortalecer ainda mais a vida da Rafaela. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E que esteja guiando os nossos caminhos a todo momento. Muito obrigado. Faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim A força que há em mim A força que há em mim A força que há em mim